Pente Fiel Triunfa sobre o mundo E jamais pode ser destruído pelo tendador O crente fiel não tem medo do inimigo Porque as suas armas vêm do trono do Senhor Ele passa a prova cantando Ele passa a luta louvando O crente fiel se tiver que chorar Ele chora a Deus adorando Atravessa desertos e mares E transpassa montanhas e vales O crente fiel tem a unção de Deus Cheio da virtude que derruba todas as barreiras Cheio do Santo Espírito de Fortaleza Cheio do poder que vem de Deus Cheio dessa glória que conquista todas as vitórias Cheio desse amor que nunca vai embora Cheio de Jesus O nosso Salvador O crente fiel vai morar no céu Pois ele na terra cumpre o seu papel O crente fiel ele é vencedor Cheio da unção seja onde for O crente fiel ele é vencedor O crente fiel leva a sua luz Em todo caminho não nega a Jesus O crente fiel vive fora a Deus Por isso ele tem muito valor Cheio da unção seja onde for Cheio do Santo Espírito de Fortaleza Cheio do poder que vem de Deus Cheio dessa glória que conquista todas as vitórias Cheio desse amor que nunca vai embora Cheio de Jesus O nosso Salvador O crente fiel vai morar no céu Pois ele na terra cumpre o seu papel O crente fiel ele é vencedor Cheio da unção seja onde for O crente fiel leva a sua luz Em todo caminho não nega a Jesus O crente fiel ele é vencedor O crente fiel ele é vencedor Cheio da unção seja onde for O crente fiel ele é vencedor 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 O crente fiel ele é vencedor